salve salve molecada sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal meu game favorito que estou o gás galerinha vídeo todo dia então já sabe né likezão aí se inscreve compartilha e ativa o meu cozinho para não perder nada é nóis mano e aí 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 Ah, perdi por um Bora até lá galerinha, bora ver Seu cortidinho Lá tempo Será que quem vai levar essa em Lush Campbell? Acho que é player aqui, player não sei o que Não sei o que Finalzinho hein, Roboboot Muito baixo Muito baixo Agora vê quem vai levar hein, esse player aqui Eu tava postando nela hein, esse aqui ó Esse maluquinho aqui da Argentina Eu tava postando nela, mas deu ruim hein, hehehe A Argentina não levou É isso aí galerinha, se você curtiu Deixa o likezão aí Deixa o likezão aí O que vai levar aqui Ó, tamo precisando de umas gemetas Então é assim, deixa o like, se inscreve, compartilha E ativa o sininho de notificação pra não perder nada Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!